Caraca, bom dia, se até agora você não levantou da cama e não olhou para o céu e não agradeceu a Deus, então veja bem, vou compartilhar esse momento com você, maravilhoso, lindo, para você agradecer e levantar da cama. Olha caraca, Deus, o universo, ele deu para você mais uma chance para você levantar da cama e ser feliz. Então levanta e vive como fosse o último dia para você e nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo, valeu! Caraca, mais uma vez, adoçante no ovo, mesmo eu sempre, não seja burro e seja inteligente, por favor. Caraca, vocês não sabem onde estou aqui, estou muito chique, galera, estou com o Chef Wellington aqui, pela primeira vez vou experimentar comigo a nordestinha, cara, uma coisa incrível, olha, tem cheiro maravilhoso, cheiro muito profissional. Agora vou ensinar o Chef Dançar Funk, vai para lá, para! Eita! Entendeu o que é? Esse rapaz, essa nota varandona, você é um fiquembrote, cidadão em paz, tem razão, no fiquembrote Brasil, melhora a situação, quem é ali no fiquembrote, é onde tem a paixão, você tem toda a nota, não é do prato, você entra no lugar, você nasceu para ser gente, pessoal conquistar, tirou no segundo, mas era o primeiro lugar, eita, caraca! Eita! 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 Gente, olha só quem estava provando dos pratos! Eita, caraca! Estava uma delícia! Parabéns, Chef! Amém, Chef! Culeinária Nordestina pela primeira vez aqui no Recife, e o Kaysar provando dos pratos feitos com os produtos tambaú. Está uma delícia, caraca! Vocês têm que experimentar! E aí, galera do caraco, bom dia! Alguém sabe o que eu vou fazer hoje? Surpresa, caraca! Aí, como... Mua! E aí, como... E aí, esse é o zoológico? E aí, como...